Música Sabia que as janelas ocupam um terço da superfície de um carro? Para a empresa finlandesa Luminec, esse fato foi uma excelente razão para oferecer aos clientes esses vidros inteligentes. Sua base são telas sensíveis ao toque capacitivas. Elas funcionam mesmo através de vidros multicamadas, seja do lado de fora ou de dentro do veículo, conforme a preferência do cliente. Independentemente do tamanho e formato da tela, o ângulo de visão permanece inalterado, 360 graus. E há muitas possibilidades, por exemplo, é possível verificar a previsão do tempo, sombrear o interior do veículo ou criar um acesso sem chave, exibindo uma trava de código no painel. Se você gostou disso, saiba que a Luminec também oferece telas semelhantes para serem instaladas em miras telescópicas, dispositivos de visão noturna e telêmetros. Música Se gostou dos vidros inteligentes da Luminec, mas deseja mais privacidade, bem-vindo à empresa americana Gentex. Seus vidros escurecíveis são tão bons que até mesmo a empresa Mercedes-Benz os escolheu. O segredo do sucesso está na tecnologia de escurecimento eletrocrômico, que pode ser adaptada a janelas, tetos solares, faróis e viseiras. Um microprocessador é responsável pela segurança. À noite, por exemplo, ele protegerá o motorista contra o ofuscamento, mantendo a visibilidade ideal. Além disso, os vidros escurecíveis também são econômicos, pois reduzem a necessidade de ar-condicionado, economizando combustível. Atualmente, a Gentex produz milhões de unidades de vidros e desenvolve soluções, inclusive para a indústria aeroespacial. A gigante sul-coreana Hyundai possui uma subsidiária chamada Hyundai Mobis, que tem um desenvolvimento interessante para você, os módulos e-corner. A essência do e-corner é melhorar a manobrabilidade do veículo, podendo ser dirigido de lado, na diagonal e até girar o próprio eixo. Cada módulo e-corner é uma combinação de rodas motorizadas e amortecedores eletrônicos, portanto a desvantagem óbvia é o aumento da massa não suspensa. No entanto, essa é uma solução de marketing brilhante, com um dos vídeos já tendo acumulado mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. O que não surpreende, pois após a instalação dos módulos, todas as rodas do veículo giraram em um ângulo de até 90 graus, independentemente uma da outra. Não dá para negar que é ótimo sonhar com um futuro em que o estacionamento paralelo seja fácil e agradável. Um fato interessante sobre os habitantes da Austrália. As distâncias que eles percorrem de carro estão entre as maiores do mundo. Levando em consideração as paisagens locais, muitos motoristas estão preocupados com a proteção adicional de seus veículos oferecida pela empresa local Smart Bar. A proteção é feita de um polímero especial que combina resistência e excelente flexibilidade, até 85% da largura do elemento. Essa característica reduz as chances de ferir pedestres em acidentes de trânsito. A Smart Bar oferece várias opções, como proteção da parte inferior e dos para-choques. Aliás, os para-choques são 40 kg mais leves do que os concorrentes de metal, ou seja, a economia de combustível é outra de suas vantagens. E a proteção da parte inferior é a mais leve do mercado, fácil de instalar e, graças à sua estrutura nervurada, está pronta para enfrentar até as rotas mais difíceis. Imagine que seu carro veja tudo o que está acontecendo em um raio de cerca de 2 km, independentemente do clima, obstáculos e até mesmo em pontos cegos. Essa é a capacidade da tecnologia V2X, que permite que o carro se comunique com outros veículos e infraestrutura rodoviária. Aliás, o nome V2X significa veículo para tudo. Graças ao padrão DSRC, a tecnologia não depende de redes celulares e oferece uma transmissão de dados quase instantânea. Os sistemas a bordo do veículo recebem todas as informações necessárias e tempo suficiente para escolher as ações adequadas. Por exemplo, em caso de risco de acidente de trânsito, o carro diminuirá a velocidade, enquanto na estrada ele manterá uma distância segura, mas com economia de combustível. A seguir, o sensor de chassi inteligente integrado à junta esférica. Essa solução oferece excelente compatibilidade com diferentes veículos, maior resistência e um processo de produção mais simples. Os dados do sensor permitem que o computador de bordo avalie as condições da estrada e ajuste as configurações apropriadas, como suspensão e iluminação, entre outras coisas. Isso tornará a viagem não apenas mais confortável, mas também mais segura, de acordo com os desenvolvedores. E como os dados dos sensores são enviados para a nuvem, outros usuários da estrada também podem usá-los. Por exemplo, os sensores podem alertá-los sobre buracos e até mesmo indicar a distância até eles. Gradualmente, os faróis também estão ficando mais inteligentes. Estes, por exemplo, surpreendem com uma abundância de configurações, oito opções de feixe de luz e a mesma quantidade de brilho. Além do ajuste pontual de direção, devido a tanta abundância, foi necessário criar um controle remoto especial. O alcance máximo de iluminação é de 939 metros e a largura máxima é de 164 metros. Esta é uma das opções de LED mais potentes do mercado. E graças ao design incomum de dez lados, estes faróis não são apenas úteis, mas também uma adição elegante ao carro. E os concorrentes não estão de braços cruzados. Tal projeto foi encontrado no Kickstarter. De acordo com os desenvolvedores, este é o primeiro farol LED do mundo com ajuste de gradiente em RGB. Sua luz é três vezes mais brilhante do que a do halogênio e duas vezes mais brilhante do que a do xenônio. Por isso que os faróis possuem um sistema integrado para evitar que ofusquem outros motoristas. E por algum motivo, durante os testes, os faróis foram incendiados, congelados, submersos e até usados como martelo. Uma continuação interessante do tema de acampamento é essa caixa de carga. É especialmente relevante para carros elétricos, pois pode reduzir a resistência ao ar e economizar energia. A caixa está disponível em duas versões, de 300 e 400 litros. A capacidade de carga é a mesma para ambos, 50 kg. Ambas as versões têm perfil baixo e são fáceis de instalar, com uma pessoa podendo lidar com isso sozinho. A segurança da caixa é garantida pelo sistema SlideLock, que prende automaticamente a tampa no lugar. E um indicador embutido ajuda a verificar se a caixa está bem fechada. E é possível viajar com a caixa o ano todo, em qualquer clima. Uma invenção mais específica, mas também relacionada a acampamentos. Os calços antideslizantes Chalk & Lock. Eles ajudam a estabilizar reboques de acampamento de eixo duplo, eliminando trepidações, movimentos para frente e para trás das rodas e balanço. A principal diferença em relação aos concorrentes é a instalação simples, não sendo necessário se enfiar debaixo do trailer. Além disso, esses calços são versáteis, podendo ser ajustados de 9 a 23 centímetros e instalados, por exemplo, em um reboque de barco. E tampas de travamento podem ser adicionadas conforme necessidade. Um calço custa 55 dólares. Um motor a vapor aumentado em 40% e até um motor de avião. O lendário Volkswagen Beetle já foi aperfeiçoado de todas as formas imagináveis. O pai do autor desse vídeo decidiu adicionar originalmente ao seu Fusca e construiu um trailer de camping para ele. Ao olhar para a qualidade final, é difícil acreditar que o trailer tenha sido montado do zero. Mas o que mais surpreende é o engate no teto do carro, que permite ao motorista não apenas rebocar, mas também empurrar o trailer. Um conjunto de carro e trailer está disponível para todos por 14 mil dólares. Comprou uma van grande, mas ainda assim precisa de mais espaço? A empresa espanhola Snowit tem a solução para esse problema com o sistema Max Van. Graças a ele, o espaço de carga da van pode ser aumentado em até 88%, e o comprimento máximo de carga pode ser estendido em até 63%. No entanto, a lista de vans compatíveis ainda é modesta. Incluindo apenas 10 modelos como o Citroën Berlingo e Peugeot Partner. Mas o Max Van pode ser montado facilmente em 5 minutos e oferece uma capacidade de carga de até 100 kg. Além disso, uma única plataforma pode ser usada em várias vans alternadamente, graças à excelente compatibilidade dos sistemas de fixação. Muitos purificadores de ar para carros são eficazes, mas muito lentos. Uma limpeza típica leva meia hora, muitas vezes mais do que a própria viagem. Os desenvolvedores do purificador Roidmi P8S propõem acelerar e purificar o ar em apenas 2 minutos. O sistema de filtragem é triplo, de modo que o purificador lida facilmente com poeira, alérgenos, partículas de fuligem, pneus e afins. Além disso, ele destrói bactérias, suprime vírus e elimina odores desagradáveis. A qualidade do ar pode ser verificada com um sistema laser embutido e o nível de ruído do purificador é de apenas 36 decibéis, aproximadamente como um computador. O preço do Roidmi P8S no Indiegogo começa em 180 dólares. E este desenvolvimento lembra carros de corrida. Na tela há as chamadas gelras, ou seja, persianas com ângulo específico. Elas desempenham várias funções, desde o resfriamento do motor até a redução da pressão sob o capô. Em muitos casos, como na instalação em um Mazda MX-5, melhora a aderência. As gelras para este carro japonês podem ser facilmente instaladas no capô de fábrica, sem comprometer a rigidez do capô. Além disso, um modelo de corte acompanha o conjunto completo, tornando difícil cometer erros. No entanto, essa diversão não é barata. As gelras para o Mazda MX-5 custam 259 dólares. E elas são entregues planas, ou seja, o comprador deve dobrá-las. Mas, não menos importante, uma solução interessante tanto para os entusiastas de acampamento, quanto para os especialistas em laboratórios móveis. Ambos frequentemente precisam nivelar seus veículos. É aí que entra esse sistema hidráulico. O nivelamento leva menos de um minuto e pode ser controlado por meio de um aplicativo para smartphone. Graças às braçadeiras especiais, o sistema pode ser facilmente fixado às vigas do chassi. E a função de pesagem permite verificar a carga nos eixos. Bônus para os espectadores mais pacientes. Suportes para armas. Os desenvolvedores não apenas registraram várias patentes de uma só vez, mas também prometeram aos clientes a trava mais resistente do mercado. Ela utiliza a tecnologia Smart Lock e uma liga de zinco especial. Os suportes com essa trava são tão seguros que são adequados até mesmo para a polícia. Cada um deles pode acomodar uma ou duas unidades de armas. Eles possuem ajuste flexível de altura e posição das armas. A coronha sempre estará travada na posição ideal. E o design é otimizado, inclusive para armas com silenciadores. O suporte para uma unidade de arma custa 514 dólares. A cor do chia de zinco especial é��ining os céus saut dos implãos e frecuências. A cor do chia de zinco. Legenda Adriana Zanotto